Bom dia, moço! Tudo bem? Eu tô fazendo uma brincadeira, será que você poderia pegar um papelzinho e escolher um papel? Depois eu leio em voz alta. Sou muito feliz pela sua existência. Obrigada por existir. Obrigada, bom dia, obrigada por você existir. Tenho um bom dia. Bom dia, moço! Tudo bem? Eu tô fazendo uma brincadeira, será que você poderia pegar um papelzinho e ler? Escolhe um. Pode ler. Lê em voz alta. Vou te dar um docinho só porque você me deu um sorriso. Vou passar aqui. Obrigada por você existir. Tenho um bom dia. Bom dia, moço! Tudo bem? Eu tô fazendo uma brincadeira, será que você pode tirar um papelzinho e ler em voz alta? Por gentileza. Você é importante, não desanime. Muitas pessoas se espelham em você. Bom dia, obrigada por você existir. Obrigada! Bom dia, moço! Tudo bem? Eu tô fazendo uma brincadeira, será que você poderia tirar um papelzinho e ler em voz alta? Com gentileza. Pode ler em voz alta. Você é incrível. Obrigada por existir. Obrigada por você existir. Tenho um bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora! Tudo bem? Estou fazendo uma brincadeira, será que você poderia tirar um papelzinho e ler em voz alta? Com gentileza. Não é difícil, né? Não é difícil. Mas tenho certeza que não. Pode falar. Me dê um sorriso e eu curto o teu e uma bolinha para acordar o seu dia. Eu dê um sorriso e eu te dou uma balinha. Ah, é uma balinha de sorriso. Obrigada. Dá um sorriso. Eu te dou uma balinha, porque você me deu um sorriso. Obrigada. Tenho um excelente dia. Obrigada. Moço, bom dia! Tô fazendo uma brincadeira, será que você poderia pegar um papelzinho e ler em voz alta? Com gentileza. Alguém te falou quanto você é especial hoje? Você é especial. Ah, obrigada. 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 Pode tocar no papelzinho. Tchau.